Pedro Ivo. Fala tio Chico, boa noite. Boa Pedro. Queria só te agradecer por toda a porrinhação que você fez na cabeça da Ryan Field Brasil para resolver esse bendito problema nosso e que se não fosse você, acho que esse problema não seria resolvido tão cedo, sequer resolvido, mas muito obrigado aí por isso eu trabalho esse ano todo aí, porrinhando eles para resolver, que eu tenho uma Himalaya, eu moro em Niterói, trabalho em Petrópolis, vou e volto todo dia e meu motor estava grilando, eu estava desesperado, então graças a Deus aí uma solução para o nosso problema. Muito obrigado Chico, abraço. Alá seja louvado Pedro Ivo, muito obrigado, alá é grande, alá é grande cara, Deus seja louvado e cara, eu também tenho que falar uma coisa, sabe o último caso que deu aquele BO, eu estava na casa do Marcão, eu rio que o Marcão tinha acabado de acordar para ir para Urubici, aí o Schaffer tinha acabado de chegar também, foi num sábado e estava um frio do baralho em Curitiba, inclusive uma das cidades que eu estou pensando em me mudar é para Curitiba, viu Marcão, me aguente, viu. Marcão Motovlog, me aguente. Marco Schaffer, me aguente também, viu. Então, é, porque o Curitiba é um inferno invertido e eu preciso de um inferno invertido desse, porque aqui em Salvador eu não estou aguentando não, velho. E a gente ia acabar de acordar, a gente ia tomar café, Marcão estava fazendo café e eu recebi uma notícia, ela é uma bomba, velho, que foi aquele negócio do vídeo que eu tinha lançado no dia anterior, do atraso de ponto da Royal de Campinas, isso deu um bafafá, velho, mas deu um bafafá. Eu tive que gravar um vídeo lá na casa do Marcão uma hora antes da gente pegar a estrada, eu estava lá com o celulazão fazendo uma retratação dizendo que não pode mais atrasar ponto e aquilo criou um marketing muito negativo para a Royal Brasil e a Royal Brasil sabe disso. Eles deram um tiro no pé. Eles deram um puta tiro no pé. Mas eles também fizeram isso porque eles já tinham em mente esse planejamento aí de remapear. Mas eles também não quiseram falar nada. Então, dane-se. Então, isso também foi uma pressão muito grande que a Royal Brasil sofreu. Então, cara, todo esse tipo de apurrinhação como o Pedro falou de forma brilhante, valeu, cara. Valeu, sabe? É isso que as marcas precisam. O problema é que Honda e Yamaha tem muito bajulador, né? Não só consumidor, né? Que é a sua maioria, mas como produtor de conteúdo, né? Ela tem esses caras na mão, em troca de biscoito, biscoito abono, cafezinho de bosta. Sabe, essa é a galera que faz questão de ir para... Eu vou dar real aqui para vocês, tá? Eu não sou rico, não. Não sou rico. Não sou rico. Juro para vocês. Eu moro numa casa simples. Sério. Eu tenho uma vida simples. Muito simples. Eu tenho um carro velho. Eu gosto de ter motos. Mas eu tenho uma vida simples. Quem me conhece sabe disso. Mas nenhuma empresa me vende para comer biscoito, tomar café em bosta de hotel fazenda e pagar passagem aérea para mim. Isso é coisa de pobre, sabe? Pensamento de pobre. Pensamento de gente pobre que nunca comeu na vida boa, sabe? Aí, pô, tomar hotel fazenda. Eu tenho um relato de um grande amigo meu, que é produtor de conteúdo. Eu não vou... Obviamente que eu não vou falar quem é. Esse meu amigo, ele conversando comigo, ele recebeu a proposta de uma marca, e a marca basicamente ofereceu uma moto para ele, e ele... Não adianta vocês me perguntarem quem é, tá? Não vou dizer. E ele... Tá bom, eu quero a moto, tá? Ele perguntou se você quer testar a moto e tal. Tá bom. Então, vem a buscar. Então, a moto aqui é à sua disposição. Ele... Tá, mas eu moro... Ah, sei lá quantos... A mais de uma centena de quilômetros, né, do local. Tá, mas aí você vem buscar. Não, mas peraí, pô. Eu vou gastar uma... Vocês não têm condição de mandar a moto pra mim? Não, a gente não tem. Você vem aqui buscar, ela tá à sua disposição. Ah, e traga de volta. Óbvio. E ele fez... Não, peraí, pô. Eu vou produzir conteúdo pra vocês. Gratuito. Porque eu não vou ganhar nada por isso. E eu recebo a honra de pilotar a moto de vocês. Pra não ganhar nada. E ainda pago pra ir buscar a moto. Vocês não vão nem pagar o tanque de combustível. Nem mandar entregar aqui a moto pra poder rodar? Não. Não, não. É isso aí. Ah, e você tem que entregar daqui a... Daqui a X dias. Aqui. Aí eu falei, não, obrigado. E, obviamente, que esse meu amigo, ele não vai falar. Porque não é o foco dele. É uma pessoa muito séria. E não é o objetivo dele. E eu amo essa pessoa. E eu acho ele incrível. E ele... Obviamente, ele não vai falar isso. Mas eu falo aqui, sem dizer nomes. Mas pra você ver como as marcas, elas se acham. A última peça de um bolo de fresco com uma cereja que eu adoro. É isso. Essas marcas, elas se acham demais. Mas aonde que eu vou fazer propaganda gratuita? Eu recebo, pelo menos uma vez por mês. Eu não vou dizer que eu recebo toda semana ou todo dia. Uma vez por mês, eu recebo propostas de marcas querendo que eu teste seus produtos. Aí eu falo, tá... Eu cobro tanto pra poder testar seu produto e me veicular. Ah, não, mas a gente queria te mandar o produto. Eu digo, não, mas vocês vão ter que mandar mesmo. Mas vocês têm que me pagar pra isso. Não, mas aí o pagamento é eu te mandar o produto. Não, não, obrigado. Tem outras pessoas que podem fazer isso. Então, talvez alguns de vocês, vocês me enxerguem como um cara que é arrogante, que não era assim e que agora tá assim. Obviamente que eu não era assim. Quando eu tinha um canal de 10 mil inscritos, de 20 mil, de 50 mil, obviamente que eu não era assim. Hoje eu tenho um canal de 172, mais de 172 mil inscritos com engajamento de mais de um milhão de visualizações por mês. Obviamente que eu não posso mais aceitar isso. As coisas evoluem e a gente tem que evoluir junto. Se eu tiver o mesmo pensamento de que eu tinha quando eu tinha 10 mil, eu serei um merda pra sempre. E hoje é dia de falar palavrão, tá? Ou eu serei um bosta pra sempre, um merda. E eu não sou um merda, eu sou um publicitário. Eu sei muito bem o valor que eu tenho no mercado. Eu sei muito bem o valor que eu tenho. A minha opinião, ela pesa. Por mais que algumas pessoas não aceitem, mas elas me assistem. Sabe aquela coisa do compra e batom? Eu não suporto esse Chico Sepúlveda. Pô, mas esse desgraçado, a opinião dele, é verdade. Então assim, não importa. As marcas, elas entendem. Algumas marcas entendem isso. Então assim, eu, acima de qualquer marca, eu sei do meu valor. Eu cobro um valor que eu sei que é justo. Mas eu nunca, nunca na minha vida, eu vou trocar. Simplesmente troco likes, entendeu? Eu troco likes no baralho, meu irmão. Não tem essa de trocar likes, não. Sabe? Me divulga que eu te divulgo. Ah, você lascava. Teve um cara dizendo, eu te sigo e você me segue. Ah, você vai pro inferno, desgraça. Que eu não tô aqui pra te seguir, rapaz. Eu tô aqui pra fazer meu trabalho. Entendeu? Ah, eu te mando um macaco hidráulico do baralho pra você botar na sua Harley. E é isso aí. Eu disse, não, cara. Tá. Você me manda um macaco. Óbvio que eu tenho que testar. Mas você me paga pra isso. E você ainda vai me mandar um macaco. E é meu. Eu não vou lhe devolver. É tipo a ASW. Hoje a ASW é patrocinadora deste canal. Mas antes, eu desci o cacete na ASW. E a ASW depois voltou atrás. Por quê? A ASW, como todas as marcas... Não tá dizendo só porque a ASW é meu patrocinador. Mas eu vou falar mal agora. Todas essas marcas de capacete, luva, jaqueta... Eles são meio babacas. Inclusive a ASW também, tá? Beijo pro pessoal do marketing da ASW. Acordem, tá? Eles são meio babacas. Todos eles. Porque eles acham que eles são soda. Todas as marcas. X11, ASW, Tex, Jive... Todos eles, eles se acham... Como é, meu Deus? Alpine Stars, que tem representantes, tá? Essas marcas, elas têm empresas que importam essas marcas pro Brasil, tá? Eu não vou dizer o nome das empresas, mas eu vou falar das marcas. Mas muitas marcas são representadas por uma empresa, tá? Só pra vocês entenderem como é que funciona. E é tudo num departamento de marketing. E o departamento de marketing é formado por pessoas. Tem pessoas babacas e pessoas que são menos babacas. Mas geralmente o departamento de marketing tem muito babaca. Eu fiz parte do departamento de marketing. Então eu me coloco um babaca também. Então... Essa galera é muito tonta. Acha que porque a gente tá aqui... Se ele mandar... Toma a luvinha. Eu vou lá e faço o review da luvinha. Se lascar, velho. Pelo amor de Deus. Eu não vou fazer... Eu não vou fazer review se você mandar a luvinha. Eu compro essa desgraça. Isso custa 100 reais. A minha opinião vale muito mais do que os 100 reais que você vai me dar por essa bosta dessa luva. Baralho. Então me pague. E aí a ASW, quando a gente teve o primeiro contato, que quem fez a ponte... Sempre quem faz as pontes é Karine. Que é meu patrocinador da KM Motoshop. Que eu mato e morro por esses caras. Eu mato e morro pela Karine e pelo Vitor Duran. Que estará aqui quarta-feira comigo, tá? Na live. Pra falar de mercado. Eu mato e morro por esses dois. É isso, tá? E quem faz a junção minha com as marcas é Karine. Karine. E Vitor. E aí... Quando as marcas falam comigo... Aí a ASW teve o pior relacionamento possível. O primeiro contato. Porque eles falaram assim, ó... A gente manda pra você, então, uma jaqueta. Mas depois você devolve. Eu disse, como é que é? É. A gente manda uma jaqueta pra você e depois você devolve. Eu disse, como é que funciona isso? E eu vendo... Eu vou divulgar a marca de vocês e eu ganho o prazer de ter usado... A minha contrapartida é essa? Tipo, a contrapartida... O meu prazer de ter divulgado a marca da ASW e eu ganho isso? Eu ganho vento? É isso? O prazer de ter usado uma jaqueta pangea da ASW? É sério que você tá me oferecendo isso? A pessoa é. É isso que nós temos a oferecer. É de ser... Obviamente que não. Tchau. Não. Que parça dessa? Eu sou veículo, tia. Eu sou veículo. Eu veiculo. Eu ganho dinheiro. Como é que a Globo ganha dinheiro? Como é que a Bandeirantes, a SBT ganha dinheiro? Ganha exatamente assim. Você me paga, eu divulgo e eu recebo. Me dê o produto que eu vou mostrar. O produto é meu. Eu tô usando. Se furar é ruim. Se não furar é bom. E me pague por isso. Tchau. Aí eu relatei isso pra Karine. Karine falou lá. Pô, vocês comem bosta, pô? Vocês são doidos? O cara tem opinião, pô. O cara vende um monte de coisa aqui na loja. O cara tem opinião. A gente consegue vender pro Brasil inteiro. Porque ele dá a opinião sincera. Se o produto é bom, se não é. Aí eles voltaram atrás, sei lá. Um mês, dois meses depois. Ó, vamos fazer. Vamos, a gente vai te mandar o produto. E aí a SW mandou tudo pra mim. Tudo. Tudo que vocês imaginarem. Botas incríveis. Tem uma bota incrível, gente, aqui. Os melhores produtos dos caras, velho. A jaqueta que eu fui pro inferno com o Rick e voltei. A jaqueta da Pangea, da SW, é a melhor jaqueta que eu já usei na minha vida. Luva de frio, que eu passei um frio desgraçado. A luva salvou minha mão. Bota. Bicho, eu tenho uma bota de robô, que eu posso ir pra lua. Descer na lua com essa bota e voltar vivo. Da SW. Eu tenho uma calça, que é a melhor calça que eu já usei na minha vida. Não é aquela calça ruim da Tex, não. Que furou, tá? É uma calça boa. Então assim, cara. Olha a diferença, pô. E eles me deram tudo. Tipo, tome, vai, agora é tudo seu. Pelo amor de Deus, não reclama mais. Pronto, tá aí. Pronto, show de bola. Entendeu? Mas, em geral, as marcas de roupa, de EPI, são todas, todas, tá, gente? Todas, são babacas. Produtores de conteúdo que estiverem me assistindo. Vocês sabem que eu tô falando a verdade. Elas acham que elas são o topo do topo da cadeia alimentar da merda. Então assim, marcas do Brasil, marcha a bola. A gente tem que trabalhar junto, entendeu? Vocês pagam, a gente veicula. Vocês mandam o produto, a gente usa. Sem devolver. Porque isso é nojento, pô. Eu vou devolver a camisa com cheiro de caatinga do tio Chico? Não pode, fi. Você entendeu? Então a gente tem que usar, pô. A gente sua na p*** do capacete, na p*** da jaqueta. Baralho. Eu vou devolver a jaqueta toda caatingada? Não pode, pô. E aí vai mandar pra quem? Vai entregar pro outro produtor de conteúdo com cheiro do tio Chico? Perfume número 18? Chico é CHS. CHS número 18? Perfume Cocô Chico. Cocô Chanel Chico. CHS 018? Fragrância AZ do Baiano. Delícia. É só no Brasil, viu? Perfume Cocô Chico. 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 A CIDADE NO BRASIL